Olá pessoal, tudo bem? Eu vim falar sobre o Testo Power Caps, tá? Se você está tendo um péssimo desempenho na cama, presta muita atenção que eu tenho aqui pra falar pra vocês, tá? Você que está tendo problema, seja de potência sexual, falta de ereção, tá? Problema aí com ejaculação precoce, ou até mesmo aí tá procurando um aumento aí do seu amigão, presta muita atenção, onde eu vinha passando por esses problemas, procurei um especialista, tá? Ele me indicou e eu vou passar aqui pra vocês os meus resultados, tá? E três dicas pra vocês não caírem num golpe, ok? Galera, o que estava acontecendo comigo, tá? Nesse período de pandemia, obrigações, tá? Cabeça muito agitada, preocupada, não sei porquê, mas nós homens, sempre que a gente fica preocupado com alguma coisa, sabe? Estressado, sempre atinge nesse sentido, tá? Você que está passando por isso, você sabe exatamente o que eu estou falando, ok? Cheguei a ficar aqui dentro de casa dez dias sem ter uma relação com a minha esposa, tá? Onde ela começou até a me contestar, tive que sentar com ela, conversar, que minha cabeça não estava muito boa devido aos problemas, a preocupação dos dias de hoje. Enfim, ela me entendeu, mas pediu que eu fosse procurar ajuda, tá? Fui atrás do especialista, passando com ele, onde ele me indicou, tá? Em primeiro momento eu entrei no site, o que me agradou? Que é um produto 100% natural, ou seja, ele não tem contraindicação, tá? Qualquer pessoa pode tomar, você que tem problema de hipertensão, problema com diabetes, tá? Ele é 100% natural, então ele não precisa de uma prescrição médica, tudo bem? Fator muito bacana que eu achei, que ele é aprovado e testado pela Anvisa, tá? Então pode ficar despreocupado, não menos importante, que eu vi lá no próprio site, ele só é vendido no site oficial, tá? Então não tente comprar através de outras plataformas, como Mercado Livre ou LX, então você pode acabar caindo num golpe, não recebendo o seu produto, tá? Ou recebendo um produto falsificado, tudo bem? Vou deixar até aqui embaixo um linkzinho azul aí na descrição, primeiro comentário, aonde clicando você vai direto pro site oficial, tá ok? Lá o parceleiro em 10 vezes, não tive problema, não vem na descrição da fatura do cartão de crédito, então eu já achei bem interessante, e também quando chegar o produto na sua casa, ele chega numa embalagem discreta, tá? Então se você tiver recebendo uma visita, você não vai passar vergonha, porque ele não vai denunciar a embalagem ali com o seu problema, ok? Uma coisa muito bacana também é que o frete é grátis, tá? Então, ou seja, não vai interferir no valor ali da sua compra, tá? Quais estão sendo os meus resultados, tá? Dentro do primeiro mês ali, se eu passava a ter 5 minutos de relação, eu comecei a passar a ter 15, 16 minutos, tá? Comecei a ver uma mudança na estética do meu amigão, comecei a sentir mais disposição pra procurar minha companheira, ok? E ao longo desses 5 pra 6 meses, como que tá sendo? Então eu já passo aí a 35 minutos tendo uma relação, tá? Onde não aconteceu muito tempo, eu consigo ter uma segunda relação no mesmo dia, tá? E percebi aí no meu amigão aí uma mudança, um aumento de 3,5 cm, tá? Porque assim como o especialista me falou, Danilo, se não pode mais, tá? Quem passa por esse problema é um assunto muito delicado, tá também delicado. Então assim, quando você quer ser forte, você quer ir pra academia dentro do primeiro mês, você atinge o seu objetivo? Óbvio que não. Quando você quer emagrecer, você vai pra academia dentro do primeiro mês, você atinge o seu objetivo? Aqui também não. É um processo gradativo delicado, tá? O próprio produto te dá 30 dias de garantia. Se você não tiver um pingo de resultado, é só pedir a devolução do seu dinheiro, ok? Mas você precisa fazer dessa forma pra atingir os melhores resultados, ok? Então espero que vocês aí tenham os mesmos resultados, tá? Comente aqui as dúvidas de vocês, tá? Comente aí como está sendo a experiência de vocês. Curta esse vídeo pra chegar aí e mais pessoas estão precisando dessas dicas, tudo bem? Então desejo tudo de bom a todos aí. Bons resultados. Falou!